E a democracia tende a vencer a demagogia e o populismo digital através do reforço e incentivo da participação cívica e política dos cidadãos e bem assim da recuperação do papel dos partidos políticos. Palavras do Presidente da República, ditas no final da sessão especial do Parlamento por ocasião deste Dia da Liberdade e da Democracia. No mundo inteiro, e este arquipélago não constitui exceção, a democracia precisa de ser fortalecida para que resista aos ataques que tem sofrido, expondo e aproveitando-se das suas fragilidades. As ameaças que têm ocorrido em várias latitudes e que nos causam espanto pela sua ousadia não podem prosperar. A democracia tem de vencer a demagogia que a divide e enfraquece. Quando tenta manipular, subverter a ordem constitucional e substituir a razão pela emoção. Porém, ela continua a ser quem melhor oferece a relação custo-benefício com a qualidade das decisões que são tomadas, por delegação do povo, para benefício de todos e dando expressão à justiça social. Daí o compromisso com o seu aprimoramento lá fora e em Cabo Verde todos os dias. A nossa democracia tem, nos partidos políticos, os seus principais pilares. Tenho por oportuno, nesta ocasião, inaltecer e reconhecer o papel desempenhado pelos partidos fundadores da democracia, o CID, PAICV e MPD. Deve ser devidamente destacado o valor de todos e de cada um deles. Apesar da sua importância na origem e na construção do edifício democrático, os partidos políticos em geral vêm perdendo força relativa e reduzindo a sua capacidade de educação para a cidadania. Hoje, com o peso, muitas vezes pernicioso, das redes sociais evadas de populismo digital que atacam a dignidade das pessoas, os movimentos inorgânicos, a crescente perda de influência ou desestruturação dos meios tradicionais de intermediação, nomeadamente os sindicatos e a comunicação social, há que recuperar o papel de representação das forças políticas e ter presente o regime jurídico dos partidos políticos. Obrigado. Obrigado.